Galera, é nossa hora! Vambora galera! Vai, vai! Bota dentro essa bola! É nossa! Galera, mais uma vez o torcedor repórter ataca! É isso mesmo, entrei agora aqui pra ver o jogo de vôlei feminino As chuchucas estão lá dentro, vale classificação, é jogaço Agora, se vocês querem saber da maior, eu tô aqui no Allskirts E eu entrei sem pagar! NÃO! Tô aqui com o jacarezo! Olha a dancinha do jacaré, vamos fazer a dancinha do jacaré Vamos juntos! Olha quem tá aqui! A pata dona de moleque! Vamos dar um beijinho e o selinho na pata dona de moleque! Mamá! Alô Brasil! Olha quem tá aqui! É o chacrinha! Estamos together! Tudo bem? Tipo, ao vivo, Deus me liga! Não, não, não! Figueira! Estamos together! Senhor Margarida, e aí cara, o que você achou do jogão? Eu achei que as meninas foram umas flores! Você achou qual é aquela florzinha mais linda? Fica no jacaré! Eu acho que ela é uma margarida! Oi, Margarida! Hoje é o dia, o dia afetuoso! A gente tá conseguindo fazer o campeão! Galera, chegou a hora! Galera, eu sou frio da pata dona! Ele é o Sheik! Olha o Sheik das arábias! O Zé bonitinho está aqui! Zé bonitinho, Zé bonitão! Uau, uau pra você! Uau, uau! Galera, qualquer um está comprando ingressos agora! A Zona Leste invadiu! Deixa limpar a barba! Não, tá quebrado! Tá quebrado! Todo mundo comprou o bilhete em 24 vezes! Veio pra cá! Pessoal, não tem dinheiro pra pagar o jantar! Vai dormir na estação de trem! Mas tá aqui que é brasileiro! Fale em mente! Esse cara aqui! Tá torcendo! Ele é parente do Abel! Vocês podem perceber que ele é parecido com o Abel! Aqui, meu irmão! O outro vascairino aqui! Barreira do Vasco tá invadindo! Entramos sem pagar! Foi uma loucura! A emissão foi com sucesso! Conseguimos levantar dois tickets! Que eram suspichos! Temos um cano no segurança! Entramos e fomos pro bloco 28! Abracei até a Jaque! Murilo, abraçamos a Jaque! Gostou da matéria! Gostou da matéria! Gostou da matéria! Gostou da matéria no canal! Clique em Crici! É só clicar! Curtiu! Foi sim, o blog que está da hora! Dando um beijo agora! Luciano é o homem mais lindo do mundo! Não, nem tanto! Galera, agora é o funk da Operação Europa! É assim, vamos lá! Tô na Itália! Tô na Espanha! Podem estar na França! Vem! Vem, vem! Vem que eu tô together! Operação Ibiza! Mais, beijão! Valeu! Valeu, Coralíntios! Pela torcida! Beijo! Beijo, meu amor! Valeu! Sou eu com a Jaque Galeta! Valeu! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!